Estão trabalhando comigo? Estou sendo arregaçado? Vamos ver, eu não sei transmissão. Vamos abrir aqui o aplicativo para ver. Olá, tudo bem? Vamos ver. Ela clica ainda. Olha, da primeira careca. Olha, amado, certo. Jogos de 3,5, 4, aí sou eu. Sai fora de seus filhos aí, hein? Tem um delay bem grande. Tem um delay gigante mais. Eu, Braco, sai de seus filhos aí, hein, eu, Braco. Você vai me tirar do movimento de alguém agora. Ah, 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 ah. Zavolt. Oh, God. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. agora já não é mais a gente já mudou era dragão voar o ar e Dragon Ball foi o que ele falou só o Easy Fox tá participando colocando vários drop-in é isso aí se participa bastante que eu não vou esquecer de você quando eu jogar Free Fire vai jogar no online até a loja trocar você falou que era meio-dia falta sete minutos é que eu tenho irmão chato que tá aqui jogando ó tá vendo ali ó parece uma entidade a entidade aqui atrás de mim jogando enquanto não dá meu eu tava fazendo um teste para ver se tava funcionando jogar live do PS4 para quem não sabe eu tenho PS4 se você não tem sinto muito quem sabe você ganha na nossa roda do PS4 a gente vai ter uma roda um dia uma roleta do Bom Dia e Companhia do Playstation e eles estão jogando Crash para quem não sabe é um joguinho muito antigo também não é da época de de vocês não tem no Brasil e tem agora até na agora no Brasil muito bonito você vai aprender a jogar você tá jogando vídeo muito ó ó eu vou eu fiz o favor e aí e olha é muito mais bonito aqui do que aí vou jogar Final Fantasy indo para cá que eu acho que é melhor e aí e aí é então tá ruim free Fire né tô dando um tempo assim uma desintoxicada do foi Fire porque eu jogo assim toda hora o tempo todo então tá tirando os vocabulário as coisas né tentando parar de gente falar tropa quebrada cadê o x1 tropa cadê o x1 quebrada só aí gente manda a fogueirinha para nos ajudar que a vida tá difícil eu posso igual meu amigo eu posso estar aqui vai colar no x1 do Free Fire vai quem vai colar no x1 amanhã ajuda que a vida tá difícil jogar Final Fantasy vocês sabem que é Final Fantasy também é FF quando vocês falar FF para mim é Final Fantasy é também por Fire vem depois né para vocês verem sinto lhe dizer que FF é Final Fantasy olha esses joguinhos gente joguinho chato e se você acha chato alguém gosta de jogo de carro assim maravilhoso a qualidade gráfica aqui no PC tá legal assim do PS4 tá mais ou menos na TV porque aqui tem uma TV tá na TV e aqui tá o PC eu tô vendo pelo PC e pela TV e obrigado tá se pela fogueira ó o e o Easy falou que a mão da fogueira tá cima do primeiro ó a habilidade gente já tô vendo aí de uma bugadinha a habilidade tão boa que bugou ali no PC gente às vezes eu demoro para responder aí porque tem um delay um delay um pouquinho grande eu percebi que é mais de 20 segundos um pouquinho depois de como tá internet aí o delay fica às vezes 20 até 30 segundos que eu tô vendo ali no celular tá passando agora ali a imagem que bugou ó tinha passado agora depois de um tipo de uns 40 segundos que ela tinha bugado é isso aí 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 que eu não sei já eu não sei eu não sei se eu não sei o personagem equilibrado E ela curva, porque assim, quem é bom joga com tudo, né, mano? O seu PC é da Xuxa? Sim, cara, a gente ganhou... Roda nem o Mario roda? É, mas qual o Mario, né? Porque... Ah, se você quiser os Mario do Switch, aí a gente não tem nada de saqueiro, né? O Odissei... Não roda nem o... Não roda nem o Tetris? Peraí que eu já volto, 10 min, 1 minuto. 10 min, 1 minuto. Nossa, meu Deus do céu. Minha chance dela não é fácil, não, cara. Olha, minha energia é positiva, aí, pra mim. Legal, cara, eu já tenho uma corrida. Mesmo que eu não termine a corrida, ele termina na frente do cara. Vamos subir o velho. Execução perfeita. Carlinhos, mas você é burro, né, cara? Ele virou e falou, meu PC é da Xuxa. O que roda nem Mario. Ele não falou do nosso. Ele falou do... Ele falou do... Ah, mas tu falou, eu achei que tu... Tu falou, eu achei que era do nosso. Au! Nossa, vai cair nisso também, tá? É o Brat? Tá perdido, é o Brat. Ai, meu Deus. E a quina do Babinho. Um abraço, meu Deus. Ai, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Agora os caras estão lá na frente Foi tudo errado Não pego mais os caras Olha o robô O que é isso aqui? Olha o que é isso aqui Olha o que é isso aqui Saca, mas a gente já que sai Está lá do outro lado daquela Ah, mas eu perdi a caça de TNT, né? Oh, meu pai Isso vai dar uma ajuda Voltei, foi mal É tudo por pressão de live Mesmo que sejam poucas pessoas Vocês estão sendo assistidos Ah, sério? Ah, normal, Cris Vocês contratam a mesma vez menor Faz tempo que você não vem, Igor? Gente, como está muito a voz Olha na live Eu vou bater bem na parede Fica a melhor vergonha Olha lá Eu fui tentar cortar caminho Olha a merda Falta quanto, Matheus? Para a gente poder começar a jogar? Falta pouco Falta pouco, Matheus É meio de 10 já Se duvida que vai vir a amizade do papo agora Se vier, eu deixo você falando de me jogar Deixa eu te falar Ai, o tio Sérgio adora Atende aí, a mãe não está mesmo? Atende você porque ele não fala muito Daqui Ai, Jesus Ai, gente, eu me fumo aqui Alô? Oi, Capaz, eu? Amém Nossa, tem que ligar em tudo que é telefone E ninguém atende Ah Não, eu estou ligando para a G Ela também não atende Entende Mãe, a Jane não está sem celular Que ela falou ontem Mãe É que ela falou que ela botou o chip no do Rio Ah, mãe, não sei Então deve estar com eles, né? O Carlos, que marca que era aquele nhoque lá? Ah, mãe É um pacote preto É o Fiorella? Acho que é O pacote é preto? É, eu acho que não é preto Por quê? Você tem quantos pacotes aí? Não dá para você mandar foto? Tá, eu vou mandar Manda no meu WhatsApp Amém Tá Oi, Buzz Wesley Meu cabelo está enorme Eu não consigo cortar E eu não vou cortar mais também Já estou com nervoso Vou deixar crescer Olha esse cocô, Caí Pra quem não sabe Eu não estou jogando ainda Porque está meu irmão aqui jogando, tá, gente? Olha o carro que vem na loja Sério, Cris? Só que aí vem a dúvida O carro Ou a passadeira? Ah, é? Depois me fala no Instagram, Cris Que eu vejo Depois me mostra no Insta Ai, meu Deus Nossa, por que o meu guinaste? Esse bicho é um terrível Flash as fluida Eu estou com frio Não tenho cobertor Não tem nada nesse quarto Caraca, acabei de comprar um Já veio um bem mais louco Obrigado, Cris, pela fogueira Vocês querem ver a cara do meu irmão? É igualzinho a mim, ó Parece uma entidade lá no fundo, ó Olha, uma entidade Tá um fundo escuro aqui Obrigado, Cris Espera umas três fogueiras Cris ajudando Enquanto o meu está grande O dele está curtinho Está curtinho para ele Você tem nem cabelo Deixa eu pegar um cobertor O águia é da hora Mas eu vou comprar Meu Deus Já vai começar Eu vou com essa cor Cor de bosta Quase caiu aqui, tudo bem Tá tudo bem Foi só um Foi só uma escorregada Eu quero jogar Eu dominei agora o PS4 Para quem não sabe É PS4, tá? Não é PC Não, é só para PC Não, sei lá Mas eu vou jogar Final Fantasy VII Remake Que é fantástico Eu já comecei a jogar Já tem 10 horas de jogo já Não estou brincando, não Mas ainda estou no começo É português, assim A legenda é português Eu sei que ninguém gosta Ah, deixa eu ver aqui A minha mãe mandando a foto Caceta Espera aí, gente Rapidão Oi Olá Aqui não Mas aqui, só a variação Essa cor É esse mesmo Eu acho que é essa marca aqui O que? Que eu comprava o nhoque Sim, sim É essa mesmo Para quem quer ver Aqui nós estamos vendo o nhoque Olha, gente Só vai brincando Esse computador é muito boa Quebrou o braço Agora Olha o braço Essa cor aqui Ou essa Maravilhão Ou essa Assim No carro Ou essa Azul, vai Tudo azul Agora sim Já deu Meio de skin Minha vez Agora Calma lá Calma lá Olha a minha careca Wesley Olha Meio com um monte de cabelo O cabelo aqui É um monte Agora olha em cima Olha isso Gente Mas Por isso que eu vou deixar crescer Para tampar tudo Olha o carrão que veio Olha o bravo Vai Matheus Eu quero Calma aí que amigo Eu quero jogar Eu quero esses filhos É da Megumi Olha que fofo Quero chocando Meu Deus O que que tá Megumi Gente Eu não botei Megumi Eu assisti A Megumi Mas não vem Eu sou Eu sou Já falei Sobre a guimbalia Elevada Nossa Carlinhos Eu acho que esse moleque Tá dando uma cumba Sempre que as corridas Vai começar Ele sai E ele buga Tudo as corridas Ai Tudo Ai Tá saindo Tudo O que que você tá fazendo Agora Ah cara Fala sério Eu vou lá e ficar saindo Toda hora Que bom É pra mim jogar logo Matheus Você falou pra mim Que era só pra rodar Virar o negócio do relógio Oi Vitão O fone A voz Tá boa A gente tem que aumentar Tem que abaixar Tem que botar mais perto O microfone Pra deixar longe Assim Eu quero jogar Meu Final Fantasy Matheus Não deixa Eu vou sentar Eu vou sentar Nessa poltrona Não vou sentar Nessa cadeira Não Você vai dormir Não sei não Não lembro não Como que era o teu nome Vamos lá Repetir o processo Obrigado Repetir o processo De sessão Processo de sessão Abratio Ai gente Ai peraí gente Agora tem que mudar Um bagulho aqui Porque todo mundo Ninguém fica nervoso Ixi Vou ter que Gente Ai Vou ter que tirar Um pouquinho aqui Peraí Gente Já volta Vai Iniciar Aperta o botão O que o Fernando jogou Dogfighter Que jogo que é esse Peraí gente Tá tudo ótimo Aê sim Hein Obrigado Já tá Matheus Já foi Tá na tua conta Ou tá na minha Então não precisa mudar Não Porque não tá aparecendo É Não preciso mudar não Acho que eu só tenho que mudar Agora aqui A captura de tela Que deve ter mudado Oxi Pronto Voltou Voltou tudo ao normal Já voltamos A programação normal Você viu já né Olha o esquema Ah lembro sim Você percebeu? O que Matheus? Sem o acabo Mas tá sem o Se eu fui Matheus Mas você tirou o cabo Eu acho que a qualidade Vai ficar ruim A qualidade não dá Tá sim Matheus Ó Carlinhos O que que o cabo Conectado com o controle Porque Não É porque Eu nunca Porque eu não sei Ó lá Ó a velocidade Normal Então tá Muito obrigado Agora sou eu Que estou no controle Você sai daí Que eu não sei mais Não Pega o controle Por quê? Porque sim Ó Te avisando que eu vou fazer Um negócio de luta hein Principalmente isso é contra o réu Que você não consegue passar dele É muito ruim Ai meu Deus Alguém já viu Final Fantasy? Não né? Você tá torcendo que não Precisa explicar Eu não vou explicar Olha eu ganhei uma caixa Da Pantera Noturna Alguém ganhou? Eu já tenho a Pantera Mas olha eu ganhei Cadê eu ganho a da Bui Deixa eu ver Qual é o negócio da caixa de Free Fire? Mas eu já tinha Deixa eu trocar Deixa eu ver o que o pessoal fica falando Não Matheus Eu fico falando com o chat Matheus Você não é o streamer Tá bom Mas carinha Não vai não Eu sou seu secretário Matheus Não não precisa Eu quero ver Eu quero Eu gerencio os comentários Não precisa gerenciar comentários Eu fico falando pra você Você vai tá muito focado no jogo Não Não vou tá não Vai deixa eu começar Não Matheus Tu morreu duas vezes ontem Eu mereço Você merece calar a boca Merece ficar quietinho Você é muito louco pra lembrar desse jogo É né Wesley Gente Estamos agora aqui O somzinho tá bem baixo do jogo Chamei lá um pouquinho Ok Agora Estou aqui Olha lá como tá melhor A qualidade lá Viu Olha o cabelo lá Caraca Mas o que é Eu tô falando É a resolução Que tá baixa Já pensou A resolução tá baixa mesmo Não tem que aumentar Nem no meio do videogame Que muda Não Não tem como No videogame não O videogame é o É a resolução Olha o cabelo Que horrível Mas olha lá Lá no coisa Tá ótimo Ah mas o celular é lindo Só não é Mas lá tá melhor ainda Mas só não é top top Porque é o Sling Carlinho Não vem aplicar Eu acho que tem uma resolução maior Se fosse 3 4 Pro Que é aquele que roda até em 4K Já tá lindo Vamos lá O que eu tenho que fazer Carlinho Você vai falar com ela Eu já perdi Deixa eu ver minhas coisas aqui Tu arrumou já Mas quero ver de novo Porque eu esqueci Você tá com a do análise E aí Felipão Beleza? Olha lá Mostra pro pessoal Ah Carlinho Mas você também é inteligente Tá na frente Do 10 horas de jogo Eu queria mostrar pro pessoal Que você tem que ver Ah tá dizendo E aqui a nossa Gatando 10 horas Ai Jesus Olha ali embaixo 10 horas e 34 de jogo Eu tenho que ver Qual que é a posição melhor Pra ficar babicã Que dependendo Bota no meio No meio Matheus Porque aqui fica Suas magia e habilidade E aqui fica a vida Nesses personagens Bota no meio E em cima fica o que? Em cima fica nada Então eu vou esperar Na hora da luta Eu vejo Ah vem os pets Ou a skin Ah entendi Entendi Nossa Essa coisa Da igual três Bom eu vou assim mesmo Eu não vou conseguir Vamos ver Nós não tem que ver aqui Vamos ver o que vai acontecer Eu vou ler pra vocês Porque acho que a legenda Vai ficar na frente Então eu vou ler Eu vou ler muito rapidinho Sério é mesmo Nesse caso Sério é mesmo Nesse caso Eu vou ver 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 Tudo bem né Se guarda costas Não é muito diferente De ser no cenário Certo? Certo? Ah Foi um copitinho Por causa da estábul Só faz isso por mim Ok? Só faz isso por mim Ok? Pode sim Sim Mas vai ter um preço bem alto Um pouco Um pouco, né? Um quanto deve Bastar Ah Bem, você é estranho De ser um Qual classe? Primeira Primeira Você não vai conseguir Me enganar Assim Ei, assiste as flores Você ouviu a senhora Não, estou quase jogando Olhando para lá Estou quase jogando Olhando para lá Eu vou fazer isso rápido Você é melhor É sim Eita Eu não sei É realmente Essa é a primeira Essa é a primeira Eu ouvi disso Mas é uma coisa Eu vou botar em cima Olha o cara Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Você está aparecendo ali Parecendo uma entidade Tá muito legal Mas eu vou ficar centralizado Tá bom Você está aparecendo ali O que? Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Eu não acho que isso Eu não acho que isso Eu vou deixar embora É a primeira Não, não Não, não Eu não consegui saber onde eu vejo meus ataques ali agora. O que é isso? O que é que tem vindo na minha frente? Olhando pra lá. Sim. O que é isso? É isso. É isso. É isso. É isso. Você gosta disso? Stay! Traga! É isso. É isso. Primeiro dia! Ainda não tem o que fazer. Aqui! Tudo bem. Certo. Vamos lá. Certo. Oh, isso era mesmo. Ah, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, som do jogo, pronto, abaixei um pouco. Ah, deixa eu abaixar aqui. Ah, eu tô falando que eu não botei todas as magias, Matheus. Cadê a análise? Trovão nível 1, ó. Tá, não botei todas as magias. Onde que eu perdi? Você tá com o trovão, tu não lembra aquele trovão? Sim. Tchau. 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 O que é isso? e a minha vida carrega a barra carrega a barra carrega a barra carrega a barra carrega o que a barra carrega a barra carrega banhe para as ruas de barranca carrera Ah... Oh, God. Oh, God. I'm so excited for that. I'm so excited. I'm so excited. Not bad. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Muito, muito, muito apelão demais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa, cara, é o que eu falo, você não olha nada, olha isso aqui, 26 de armadura e 6 de armadura mágica, né? Esse aqui dá 25 de armadura e 25 de armadura mágica, muito dinheiro. Mas aqui ele desce alguma coisa, tá bom. Não, ele não desce nada. Desce nada. Sei lá. Ele dá destino de defesa, mas o resto, tudo bem que esse cara não usa muita magia mágica. Agora, se ele te fez com as coisas, aumente a vitalidade, torce na minha beleza, um grande sentido para a vitória, porque geralmente aumenta a força em 5%. Então, dia 2 de feio, dia 2 de feio, dia 2 de feio, aumente a força em 5. E aí, eu vou te pedir, eu vou te pedir, eu vou te pedir, eu vou te pedir. Eu vou te pedir, eu vou te pedir. Eu vou te pedir. O que é isso? O que você viu? Você aprende com o joelho Let's turn it around, guys! Falei! Ah, eu tenho que fazer isso aqui, gente! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.